Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Gran Turismo de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série aqui, a nossa carreira no modo simulador, beleza? Então aqui antes de começar, deixa eu mandar os salves aí pro P.U.N, tamo junto, Daner Farias, Matheus Esteves e Luiz Fernandes Se você quiser salve, deixa aí nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Então bora lá mano, fazer aqui nossa, pera deixa eu botar, isso, tinha bugado aqui a gravação Então vamos lá, partiu, se for 8 corridas, essa aqui é a 8ª e a gente vai finalizar hoje, beleza? Então bora lá, 6 voltas na MOTG, uma das pistas que eu não gosto né, o fato das curvas serem bem fechadas Então vamos lá, vamos dar o nosso melhor aqui A gente tem que ganhar todas as corridas mano, se a gente quiser ganhar um carro no final A gente tem que ganhar todas as corridas mano, vamos lá Esse carro é muito bom né cara, sem comentário mano, tudo que a gente tem pra falar desse carro Como eu já falei nos vídeos anteriores Carro que te ajuda a fazer curva, é um que tu errar Carro é bom pra caramba, freio na hora certa, pneu já ajuda, pneu de corrida né Principalmente nessas pistas assim mano, são curvas fechadas Mais que eu não goste dessas pistas, olha o cara tirando até poeira ali mano, que é louco Início é bom fazer curvas fechadas assim mesmo pra passar dos caras, senão eu não passo nem por um caramba A gente precisa alcançar o primeiro o mais rápido possível né Boa Sai, sai, sai Caramba, olha sua disputa insana aqui velho Haha Que disputa insana Ah droga A gente tem uma velocidade aqui, olha os cara aqui me jogando pra fora mano Virou GTA, virou GTA mano Haha Virou GTA V Chegou 5 Que pea Que coisa vai ter, nada Que coisa vai ter Que coisa vai ter Que coisa vai ter Desculpa aí mano Mas eu quero o podio, quero o primeiro lugar Boa, tiro até a faísca ali mano do carro Mas foi uma bela curva O primeiro tá achando que vai aonde, hein, cara? Esses dois segundos de diferença aí. Uau, esse carro é muito bom, velho. Minha explicação, meu carro favorito. Tanto na aparência, tanto em dirigibilidade. A direção dele deve ser a irmã hidráulica, velho. Opa, caramba. Um pouquinho. Já faz o cor perfeito, ó. Agora que eu viajei. Prestei atenção no sinalizador. Vai, 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 vai. Os caras chegaram de novo, droga. Perdão, galera, pela minha anubice. O cara me empurrou, vocês viram, né, velho? Essa pista aqui vai ser meio difícil, cara. Enquanto esses caras não saem de mim, vai ser muito difícil. Mas vamos lá. O primeiro lugar já se isolou, mano. Tá muito lá na frente. A gente não pode errar mais nada agora, hein, cara. Tipo, nada mesmo, hein. Prestar muita atenção aqui. Eu tô até meio quieto, né. As partes que eu não tô falando, eu tô pulando. Tô cortando aí no vídeo, no caso. E você pode ver que eu cortei muito, porque... Eu tô quieto, cara. Tô concentrado. Tô buscando o primeiro lá, ó. Eu tenho que passar desse segundo lugar aqui. Que isso é um saco. É muito difícil, cara. Fazer ultrapassagem sem fazer contato. Beleza? Um segundo só de diferença, mano. A recuperação... Foi muito boa, hein. The coming back is real, mano. E vamos lá. Tô na terceira volta ainda. Faltam três. Depois que eu passar desse maluco, eu vou ficar assusta demais. Não pode dar mole assim, cara. Não pode dar mole assim. Não pode dar mole assim. Mas tá bom. A recuperação ainda. Tão bem colado dele. Não pode dar mole, velho. Essa pista é muito ruim, mano. Como eu já disse, né. Olha só, mano. Tu não sabe. Você tem que frear ali. Mesmo numa curva aberta como essa. MOTG é insana, cara. Boa. Dei uma vantagem aqui agora. Caraca. Péssima curva, mano. Vamos lá primeiro. Vamos lá primeiro. Isso tá difícil não, mano. Isso. Me ajuda aí também, se quiser. Na verdade, tu me empurrou, né, cara. Tá difícil mesmo de passar dele. Boa. Vamos, meu filho. O cara tá se afastando de nós. Cara, passei ao contrário, cara. Achei que eu tinha freado bem, mas não freio não. E esse é o meu problema, cara. Eu não sei. Se eu já freio bem, eu sofri muito mal. Na hora do desespero, eu nunca sei calcular isso direito. Eu só quero passar desse cara e tomar uma distância dele quando eu estiver em primeiro. Tipo agora. Tipo agora. Isso. Agora eu vou fazer a minha própria corrida, sem observar ele. Vou ficar mais sus. Agora eu vou fazer até a curva melhor. Boa, mano. Uma primeira volta essa curva. Ficou bem melhor. Agora eu vou fazer a minha própria corrida. Vai ser uma disputa insana. Porque a gente tá na penúltima volta, velho. E a ficar mais disputada, né? Vocês sabem como tá mais... Indo pro final. A ficar mais disputada, cara. Lá, tirei três segundos de diferença dele. Mas essa curva aqui, eu tô sempre me ferrando, cara. Tá difícil passar aquela curva de boa. Boa, mano. Bela curva. Isso aí, mano. Bora lá. Ah, cara. Eu tô freando, velho. Eu tô freando e não tá dando certo. E ele tá chegando de novo. Boa. Essa aí eu nem acelerei, velho. Porque o carro não foi. Não parou. Não caiu nem a marcha, né? Parece que fosse um tipo um nitro que soltou ali. Mas nem foi isso. Porque a marcha nem caiu. Boa. Vamos lá. Ele tá fazendo a curva ainda. A gente vai fazer a nossa próxima curva. A zebra me jogou pra longe agora, hein? E vamos lá, mano. Última volta. Emoção by a mil agora, hein? Ah, mas vai, hein? Boa. Isso. Isso aí não faz que é direto ali, mano, né? Vamos lá fazer a curva bem fechadinha agora. A gente vai ganhar um tempinho mais. Massa aqui agora. Não deu. Mas tá bom. Tava 3 segundos. Eu caio pra 2 segundos daquela hora. E agora tá 4 segundos, mano. Eu fiz uma diferença insana, né? Boa. Perfeita a curva. Essa foi perfeita, hein? Não poderia nem ser melhor. Essa foi mal. Fiz muito lenta ela. Mas vamos lá, mano. Tô chegando já. Agora a gente não se afobar aqui. Normal de boa. Olha só, cara. Sempre que eu falo, dá merda, né? Quando eu falo que não é pra se afobar, aí que a gente se afoba. Está bom, né? Até uma boa distância ainda. Vamos ver. 6 segundos, boa. Agora essa curva que eu não enferro mais, não. Perfeito. E vamos lá. Reta final. Última curva. Boa, garoto. Recuperei no meio da curva e tá lá, mano. Mais uma vitória. Boa. Entrega a taça de ouro, hein? Que a corrida já é nossa, mano. Vamos lá, próxima corrida, então. Nona corrida do campeonato. Vamos lá agora. Corrida na pista Fuji Speedway 2005, mano. Vamos lá. Acho que essa pista aqui é boa, né? Eu acho. Olha, eu tô ligado. Tô ligado com o que é. Mais diferenciado. É bem complicado de pilotar. Pilotar nela. Ela é baseada numa outra pista, né? Na verdade, essa aqui é uma outra pista, só que com um caminho diferente. Vamos lá. Ah, você pode ver com o circuito ali no mapa ali, eu mesmo. Fico me lembrar como é que é essa aqui, cara. Mas aqui é claro, né? É a volta do reconhecimento, como eu sempre digo. A primeira volta É sempre a volta do reconhecimento da pista. Não quero larga, né, cara? Encerrou ele uma vez. Já tem a chance de se recuperar de novo. Não sei porque eu freiei aqui, mas tudo bem. Vamos lá, com a fechadaça agora. Eita, até aí pra onde? É pra cá mesmo. Caraca, me confundi, Master, agora. Boa. Caraca, achei que ela colou pra direita, velho. Tô me confundindo muito. Essa pista aqui é muito confusa, porque ela... Olha só, a calçada é boa, é fininha, velho. Ele sai dela fácil, da pista. Caraca. Boa que eu tô nem desclassificado, né? Se for pra fora da pista, com licença. Tem um top enrolado já. Tá show. Já gravei já a pista. A coisa é só olhar pro mapa também. No problem. Boa. Eu me afastei um pouquinho, né? Do segundo lugar, não ouço uma noção do carro dele. Então, tomo meio que de boa aí. Bora lá, curva fechada agora. A qual tinha me enferrado naquela hora. Boa. Essa linha no chão ali não ajuda muito, né, cara? Dá a entender que a curva é pro outro lado. Agora fui muito boa essa curva aqui. De frente da volta anterior. Pra esquerda. Se eu olhar no mapa agora, que nem deu tempo. Se eu olhar esse mapa, me enferrar. Agora me enferrei de novo. Agora que eu lembrei que essa curva sempre errava, cara. Nem é de hoje isso aqui. Ah, eu tenho que treinar muito isso aqui ainda pra eu ficar pró. Vamos lá, terminar a segunda volta. E vamos pra terceira agora, hein? Dois segundos de diferença apenas. Eu poderia ser o grotesco que eu tive agora. Boa, mas... Essa curva é o que eu tô fazendo melhor. A primeira curva é a curva pra direita, ela subidinha. Boa, você é na zebra. Perfeito, mané. Agora é só pra direita, véi. Ah, velho. Como é que eu vou acertar essa curva? Vou ter que subir freando, então. É o jeito. Venga, venga. Bora lá. Beleza, clacoa fechada de novo. Vamos lá, mano. Essa linha no chão tá me enganando até agora. Boa. Eu não freiei muito. Boa. Saí certinho na zebra. Agora eu vou ter que subir freando aqui agora. Ah, garoto. Finalmente. Haha. É só subir sem acelerar mesmo. Vai freando um pouquinho. Cada vez. É o jeito. Vamos lá, mano. Quinta volta. Beleza, mais uma curva aqui chata. Bora lá, time. Dá difícil essa aqui, hein. It's perfect, mano. Isso. Tá bom, tá bom. Saí bem, pelo menos. Agora que eu tenho que subir sem acelerar. Ah, velho. Fiz a curva sem velocidade. Ainda errei. Será que eu fiz aberta demais? Não sei. Só sei que a gente tá indo pra última volta agora. Essa pista tá sendo um pesadelo pra mim também. A pista não tem limite, mano. Tá esquisito demais isso aqui. Vamos lá. Boa. Vamos lá, mano. Reto final aqui. Onde você vai fazer essa curva agora de boa. De novo, né. Porque na quarta volta eu fiz ela B. Vamos lá, lá. Agora, agora. A prova final. Vamos lá. É a baleza da autoescola. Ah, boa. É o melhor que eu consegui fazer até agora. Vamos lá. Finalizou aqui. A nona corrida do campeonato. Vamos ver aí, né. Ó, vai ser a próxima pista aí. A pista final. Vamos ver se é final, né. Não tenho certeza se é final ou não. Já geralmente são dez corridas. São cinco ou dez. Beleza. Vai ser na Suzuka Circuito. Creio que essa vai ser a última, mano. A última. Last final. Porque a gente vai bater cem pontos ali se a gente vencer essa daí. Então, acho que cem aí é o limite, né. Bora lá então, mano. Partiu, então. Última corrida. Cinco voltas na Suzuka Circuito. Eu jogamos nessa pista com esse carro, né. Mas foi uma trajetória diferente. Vamos lá. Boa sorte pra nós. Caraca, os caras me ajudando pra fora e tudo, ó. Essa pista é boa, velho. Eu gosto. Principalmente pra ver com esse carro aqui. Me freio na minha frente não, cara. Não precisa nem frear nessa curva aqui. Fez besteira. E claro, sempre esse amarelinho primeiro, né. Que é o carro mais rápido depois do meu. Eita, foi mal aí, mano. Boa. Tentei fazer o máximo ali pra não evitar o contato. Pra gente fazer uma trapeçagem bem de boa. Do que que eu freio até demais aqui. Fiquei que eu freio até demais aqui. Aqui precisa fazer ela mesmo. Fiz a curva muito aberta. E vamo lá, vamo lá, vamo lá. Boa E aprendi a fazer essa curva aqui sem ter que passar por cima do gramado Boa Isso aí garoto Muito bom hein Vamos jogar um pouquinho nessa câmera aqui Eu só tenho que pijar quando eu jogo nela Olha o barulho do vento mané De doideira hein Coisa de louco Acho que até melhor né Pra fazer a escurva e tal Essa câmera aqui Que não são onde está o pneu Da direita, da esquerda e tal Bem melhor Se tu frear já sabendo de tu Ter uma noção de não precisa frear muito Ou um pouco Bem melhor Pra ter noção no caso Boa Cheio os caras pra trás já No chinelo Cinco segundos de diferença hein Botamos no bolso Boa Mano essa câmera aqui eu posso chegar a essa curva cara A câmera Terceira pessoa não consegui chegar a curva Aquela curva ali Muito difícil cara Vamos lá terceira volta Essa pista aqui vai ser até que rapidinho Eu achei que ia ser mais demorada Mas como é Suzuka Circuit Nunca é demorado velho Eu vou fazer até um vídeo de boa aqui nessa pista Ela é muito boa 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 Mano Essa câmera aqui eu tô brincando hein Tô fazendo miséria mesmo Nem parece subindo um gramado nessa curva aqui Boa 10 segundos de diferença, cara. É louco. Essa corrida que eu tô fazendo, acho que é a melhor que eu fiz. Melhor corrida que eu já fiz nessa pista, cara. Sem dúvida. É a terceira vez, né, que eu tô jogando nessa pista aqui. Foi a melhor corrida que eu fiz até agora. Não errei nenhuma vez. Tô jogando o acelerador com tudo. Tô freando na hora certa. Muito diferente das outras vezes, né. O carro também ajuda, né, cara. Ah, agora eu errei. Só falar. Mas, assim, a gente deu bobear a gente conseguiu um tempo fascinante ali agora. 10 segundos ainda. Vamos lá, quarta volta. Esse carro é muito bom, mano. Vamos lá. Tô meio calado aqui, né, porque essa tem muita coisa pra falar, velho. Já que estamos aqui em primeiro, já estamos com muita vantagem sobre o segundo lugar, velho. 12 segundos de diferença agora, como vocês podem ver. A gente tá muito, mas muito na frente mesmo, cara. Essa aqui foi uma das maiores corrida que eu já fiz nessa pista. Boa. Vou botar aqui um pouquinho em terceira pessoa, né. A gente tá ficando surdo aqui no meu fone. A gente tá muito alto, cara. Vamos lá, ver se a gente sai com essa curva aqui de boa. É bom pra gente treinar também isso aqui. Pra gente ficar afastado do segundo lugar aí. Boa. Agora fiz. Sussa, né. Não precisa necessariamente passar por cima da zebra, cara. Em vez disso atrapalha. Minha ambição de pegar as zebras toda hora. Mano do GTA V, né. Ficar subindo em cima da calçada. Pra pegar mais velocidade. Acostumei aqui no Gran Turismo 4 também. Vamos lá, então. Quinta volta, velho. Pra gente finalizar esse campeonato logo. Boa. Marquei 57 segundos ali. Vamos ver. Quanto tempo eles vão demorar pra passar, cara. Só porque eu olhei pra trás, olha só. Eu deveria ter feito melhor, né, cara. Às vezes eu relaxo muito, cara. Aí, 11 segundos. Às vezes eu relaxo muito. Porque eu tô ganhando assim. Eu começo a viajar, tá ligado? Começo a me desligar. Vamos lá, boa. Isso, cara. Essa câmera aqui acho que é melhor pra dirigir, né. Porque isso tem... Parece que é uma noção que... Você tá... Dentro do carro mesmo. Você só enxerga o capô ali, ó. O Gran Turismo 6 que é maneiro. Que tu enxerga ali no volante e tudo, né. Eu acho maneiro. Vamos lá. Boa. Quase que eu perco a curva aqui. Mas deu de boa. Superamos aí mais um segundo. Menos um segundo, né. E tá aí, mano. Finalmente... Encerrado... A Japanese... Events do Auditor Cars. Foi difícil, mano. Foi difícil. Mas tamo aí. E vamos ver qual carro que a gente vai ganhar. Beleza. Quanto foi o prêmio? 100 mil pelo... Prêmio do campeonato, mano. Isso é louco, mano. 100 mil. 344 mil. Não gastei nenhum dinheiro até agora. Vamos salvar o replay aqui. Pra gente pegar também aí depois, né. E, mano. Não gastei nenhum dinheiro até agora. É... Mano. Muito bom. Vamos ver qual carro que a gente vai ganhar aí agora. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Nissan Motu Pit War. Ah, é aquele... Que tá no terceiro lugar, eu acho. Esse carro é muito bom também, cara. Eu gosto dele. Ele não é melhor que esse que eu tenho, né. Mas... Ele é bem rápido também. Eu acho que esse aí pega 200, se eu não me engano. Mas ele é bem mais demorado, né. A aceleração dele. Mas é um belo carro, cara. Bom, no próximo vídeo, então. Eu vou entrar a focar aí no... Beginner Event, né. Que eu não terminei ainda. Olha só. Eu já consegui aqui... Dois campeonatos, né. E eu vou tentar focar naquela... Beginner Event, que eu não terminei de fazer ainda, né. Na verdade, aqui em vídeo eu nem fiz. É... Eu comecei já logo na Japanese Event, né. Desde o episódio 1 aí. Mas aqui na Beginner Event, eu ainda não terminei de fazer. Fiz a Sunday, fiz a FF. FR. Eu não fiz a 4WD. Não fiz a NMR. Lightweight, não fiz também. Spider Roadster, não fiz também. E também, claro. Esse aqui, Sport Truck Racer. Que é com caminhonete, né. E tal. Carros conversíveis. Ainda não cheguei a fazer. Bom, vamos tentar focar nesse vídeo... Nesse campeonato aqui, então, né. Infelizmente, vou ser fácil demais, né. Vou até... Vou até... Tentar pegar um carro mais lento pra gente fazer... Esse campeonato aqui. Pra gente não ficar muito apelão, né. Ficar mais disputado. Mas então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Muito obrigado por assistir até agora. Fui. Tchau. 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 Tchau.